Se você está buscando uma casa toda reformada, com 3 quartos em uma suíte, toda no piso em porcelanato, rebaixo em gesso, projeto de iluminação indireta, olha só, desocupado e você pode mudar ainda hoje, essa casa é pra você. Olá pessoal, eu sou Joaquim Lima, do Almeida Imóveis, e hoje estou aqui na quadra 40 da M North, quero trazer pra vocês, olha só, esse espetáculo de casa, com 3 quartos em uma suíte, toda no piso em porcelanato, e olha a localização, pessoal, como eu falei, é um destaque essa localização, olha só que ponto estratégico, nós estamos bem pertinho aqui da avenida principal da M North, colégio bem ali do lado, e olha só, só casas boas aqui, viu pessoal, e essa daqui também não ficou pra trás, tá, é uma excelente casa, toda reformada, novinha, olha só, vizinhança super tranquila, nós temos o outro colégio, logo ali com mais ou menos 500 metros de distância, e aqui nós temos essa linda garagem, bonita, viu pessoal, a garagem é bacana, conta já com rebaixo em gesso aqui, piso porcelanato acetinado 84 por 84, olha o capricho que os proprietários tiveram na reforma dessa casa aqui, tá pessoal, cobertura colonial, portão eletrônico, olha o tamanho das janelas que nós temos aqui, acredito que uns 2 metros de janela, todas já segue aqui, olha só, esses peitorios aqui, tudo em granito, janela em blindex, esse grafiato aqui que ficou um show de bola, pessoal, olha só que pintura bacana, um cinza escuro, então essa palheta de cor aqui ficou show, tá, um cinza mais escuro, um tom aqui mais clarinho, né, com esse piso aqui ficou super bacana. Pessoal, aqui nós temos uma entrada para os fundos, né, tem essa entrada aqui que você acessa os fundos, e lá tem uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, que a gente não vai estar podendo mostrar, pois nós estamos sem o acesso, sem a chave lá, tá. Aqui, ó, porta em blindex, ficou super bacana, bem larga a abertura aqui, ó, isso é um dos pontos positivos, pessoal, super bacana, e olha o tamanho da sala que nós temos aqui, só bastante espaço, essa casa aqui, ó, quase todos os ambientes são bem amplos, toda também no piso porcelanato aqui dentro, olha só, bem clarinho, porcelanato polido, ficou super bacana, é um marrom, né, uma pigmentação do marrom clarinho com cinza, marrom imperial ficou bacana, todo polido, lindo esse piso, e olha só, a casa toda clarinha, ótimo para você aí que gosta, né, de chegar, de decorar do seu jeito, então isso aqui ajuda bastante. Nós temos uma boa distribuição aqui, ó, dos pontos aqui da rede elétrica, da parte elétrica, ponto para TV, e olha a janela, como eu falei, já citei lá no início, as janelas bem grandes, né, uma abertura boa, toda no blindex, frente para a rua, top demais, eu não poderia deixar de falar, pessoal, olha só, essa decoração desse gesso, esse rebaixo com esses rasgos aqui, essa ilha aqui ficou super bacana com essa iluminação aqui, tanto em LED branquinha, quanto essa amarela, pessoal, olha só, você fecha essa porta aqui, né, você fecha a porta, imagina você e a sua digníssima assistindo aqui, né, a sua TV, então você pode até brincar com a iluminação aqui, olha só, você apaga essas LEDs, imagina aqui o seu telão, né, seu painelzão em madeira ali com a sua linda TV, e aí você assistindo aqui, é praticamente um cinema esse aqui, pessoal, super bacana, bem iluminado, é uma sala bem aconchegante, e nós temos espaço aqui para dois ambientes tranquilamente, olha só, porque nós temos bastante espaço desse lado aqui também, então você tem uma sala grande, você pode estar aí criando um outro ambiente aqui, ó, tranquilo. Pessoal, essa casa, como eu já citei, são três quartos, essa porta aqui, nós temos acesso ao primeiro quarto, aqui a gente segue para a cozinha, esse lado aqui, eu tenho o segundo quarto, aqui eu vou ter o banheiro social, e aqui o banheiro suíte, mas a gente vai conhecer a cozinha, vem comigo. Olha só, que delícia, o que é isso aqui, meu amigo? Para você, dona de casa aí, que gosta de uma cozinha bem espaçosa, essa daqui te atende muito bem, é uma cozinha muito confortável, você tem tanto espaço aqui, você pode estar até colocando aqui uma mesinha, nesse ambiente aqui, você pode criar um espaço aqui para uma refeição mais rápida, mesmo um café da manhã, você está batendo um papo aqui com o convidado, enquanto você prepara alguma coisa aqui na cozinha, então você tem muito espaço, prontinho aqui já, para estar recebendo aí, ó, seus armários. Olha essa bancada, olha o tamanho dessa bancada, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, cinco metros linear só de bancada. Tudo no granito, no preto, São Gabriel, linda, tá? Uma linda de uma torneira aqui também, uma cuba da marca Tramontina, show de bola, já também com essa janela aqui para o fundo, ficou um show. Pessoal, todas as paredes revestidas e olha só, acompanhou esse charme aqui, né? Com esse gesso rebaixado, com o quanto ficou charmosa essa decoração, essa cozinha. Aqui atrás, olha só, continuando aqui com o blindex, nós temos uma porta aqui também, que você acessa a sua área de serviço, toda no vidro também, ficou super show. E olha esse piso aqui também, pessoal, o mesmo piso lá da frente, 84 por 84, é o que eu já citei lá atrás para vocês. Tanto na área externa, quanto na área interna, foi usado porcelanato e todos da mesma medida. A diferença aqui é que é acetinado, lá dentro é o porcelanato polido, tá? Textura permaneceu. Olha o tamanho da área de serviço. Nós temos um tanque aqui, ó, grande. Olha o cuidado que ele teve aqui nessa área de serviço, pessoal. Olha, molhada, né? Olha só. Revestiu a metade da parede, ficou super bacana. Um tanque com três bacias grandes, mais espaço por lá de cá. Olha, como eu citei, nós temos lá atrás uma casa de fundo, tá? Totalmente, a casa da frente aqui, ó, você tem todo esse espaço privado só para você, tá, pessoal? Então, você não tem contato. De repente, você quer alugar lá atrás, o imóvel se encontra desocupado. Então, ali começa o espaço, tanto da frente, quanto da área de serviço da casa dos fundos. É uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheira. Olha só que sol gostoso nós estamos recebendo aqui. Então, olha só, privacidade total, tá? Tem um muro aqui. Como eu falei, tem uma entrada na lateral. Então, olha só, a sua privacidade aqui. Totalmente isolado da casa dos fundos, beleza? Vamos lá comigo. Vem comigo agora conhecer o banheiro social da casa. E a gente vai conhecer cada um dos quartos, que também são todos espaçosos. Pessoal, olha só, já chegando aqui, as portas, tanto do banheiro quanto dos três quartos, são em madeira, tá? Olha só, porta bonita, toda em madeira. Banheiro, você tem aqui, ó, social, que atende muito bem os seus convidados. Já conta com nicho. Pessoal, tudo no Bé de Bahia. Tanto nicho, quanto aqui, essa pedra já com a cuba esculpida, o metal. Olha só, tudo bacana. Revestimento, tudo clarinho. Também nós temos um sino sanitário aqui, bem branquinho. E aqui tá no ponto de você tá colocando aqui o box, separando aqui a área molhada. Tudo, esse piso também é o mesmo piso da área externa, o porcelanato acetinado. E agora eu quero que você conheça essa suíte. Olha que suíte bacana. Bem espaçosa. Meu amigo, é uma suíte. Aliás, isso aqui é um suítão. Olha o tamanho, olha essa distância que nós estamos aqui, que você pode perceber do tamanho dessa suíte. Então você tem bastante distribuição elétrica, já o ponto pra TV, rebaixa em si. Esse ficou super bem clarinho. Aqui nós temos o banheiro da suíte também com a porta em madeira. Olha só. Nós temos o mesmo acabamento do banheiro social. Uma pedra já em marmo verde baía, também toda revestida até o teto. Lembrando que essa suíte, ela é maior um pouquinho do que o banheiro social. E essa iluminação também do teto ficou super bacana, né pessoal? Essa casa está localizada aqui na 40 da MNORCH. Um dos melhores conjuntos. Bem aqui do lado nós temos uma padaria. A padaria tá com menos de 100 metros de distância aqui da sua casa. Então nós temos uma localização bem privilegiada. Top demais. Você tá pertinho de tudo. Ponto de ônibus, supermercado, farmácia, vaga de garagem. Nós temos aqui espaço pra três carros. Então você coloca três carros grandes ali. Movimenta, manobra tranquilamente. Beleza? Quitado, escriturado, com hábitos registrados. Aceita financiamento. Pega, né? Estuda uma proposta aqui de um imóvel de menor valor. Está desocupada. Você pode mudar ainda hoje. Pagou, mudou. E se você gostou dessa casa, deixa aqui. Já faça contato aí com nossa equipe. Entre em contato comigo. Vou vir mostrar cada detalhe dessa casa aqui pra você. Você vai ter acesso aqui à Casa do Sundo. Que você tem várias opções aí pra estar transformando lá numa piscina. Dá pra colocar uma piscina, uma área gourmet. Você pode fazer uma brinquedoteca. Tem eles possibilidade pra você estar construindo uma nova área lá atrás. Pessoal, se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho